Música Ministério da Agricultura prevê orçamento Rio Mualo Nulo, onde sóça Carauvaca, onde distribui o Grupo Sira, ato o Hakiak. Ministério da Agricultura, Pecuária e Pesca na Floresta, Lius e Direção Geral, Pecuária no Veterinária, Plano, onde sóça Carauvaca e Arailaran, onde faze o Grupo Sira, ato o Hakiak, onde ele já sai produção Carau e Arailaran. Diretor Geral, Pecuária no Veterinária, Carlos Antunes Amaral Hatteten, Ministério da Agricultura e na Plana, ato ato a população animal e Arailaran. Tua por cento Rio Mualo, e o período de 15 anos. Então, o programa ainda está realizado, onde a distribuição animal e a população Sira, é organizado, selecionado, O que é o que é o que é? e a gente tem que fazer um centro de saúde, e a gente tem que criar uma qualidade de qualidade, a gente tem que distribuir, e a gente tem que fazer mais ou menos quase 90 cabeças, e a gente tem que distribuir a comida de saúde, e a gente tem que selecionar o grupo. E a gente tem que fazer um governo de serviço muito com a nação vizinha de Indonesia, onde a gente tem que fazer um grupo de genética de caráhuac, Timor, Nian. Então, a gente tem que escrever aqui, e a gente tem que fazer um governo de serviço que é um governo de serviço, e a gente tem que fazer um governo de serviço que eles lançam o governo de serviço. Tito Silva, ZMN.